É uma coisa que eu utilizo muito quando eu vendo os cursos, que é valor e dinheiro. Por exemplo, qual o valor que você dá para uma informação, para uma dinâmica que ajuda você a conquistar muitas coisas na vida? Qual é o valor que você dá para algo que pode organizar a relação entre casal, pais e filhos? Uma, vou colocar assim, qual é o valor que se dá aquilo que de repente põe ordem numa família e os filhos se tornam seres humanos muito mais saudáveis? Qual é o valor disso? Porque é um valor que é subjetivo, dinheiro é objetivo. Então, por exemplo, eu posso vender um curso cujo valor é incalculável. Porque se no curso eu ganhei uma informação que gerou uma grande transformação, isso não tem preço. Isso não tem preço. Só que para vender o curso tem preço. E aí você vende a informação, mas você não consegue dar um valor na transformação. Uma informação que gera transformação tem valor. E esse valor vai variar, depende de quem pega, absorve e aplica.